Gente, hoje é 6 de setembro de 2014, agora é 20 para as 6 da tarde, estou aqui no culto aqui no sítio Araguaia, aqui no sítio do Silvestre, ou do Juradinho, um culto de ação de graça neste sábado, hoje é sábado, amanhã é feriado, 7 de setembro, o culto está quase terminando no culto, a gente vai fazer uma filmagem aqui, hoje é sábado, 6 de setembro de 2014, 20 para as 6 da tarde. Joga por terra toda a obra, Senhor, do inimigo, que vem sendo feita, que vem tendo construída, tijolo lá, tijolo, cai contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher, pelo poder da igreja, Pai, pelo poder do Teu Santo e eterno nome, caia por terra agora toda a obra em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir também, Senhor, que Tu entre, Senhor, no coração do Teu servo, meu Deus, entre, Deus, reapreendendo um Deus todo mau, todo pensamento, para o contrário, que o inimigo colocou, Senhor, no coração dele, porque, Senhor, sei que Ele coloca, Senhor, se a gente está despercebido, Ele coloca as cerdas ruins, Senhor, no nosso coração, para que a gente não venha se aproximar de Ti, não venha louvar o Teu nome, Pai, mas o salmo de número 27, Pai, diz assim, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei, entre na vida dele agora, em nome de Jesus, jogue tudo por terra agora, Pai, em nome de Jesus, e tudo por terra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Senhor, meu Deus, não envoa a vida da Tua igreja, Pai, quando Ele disse sim a este culto, foi o professor Espírito Santo, Pai, que ensinou a Te aceitar, meu Deus, Tu tem que trabalhar neste lugar, Senhor, Tu tem que trabalhar, meu Deus, tem que colocar um servo Teu para ajudar essa família, Senhor, e hoje eu Te peço, Pai, vai também na vida do irmão que está com esses irmãos, Senhor, vai de encontro a ele, Pai, fortaleça, dê força, dê unção cada vez mais, para que ele possa abrir, abrir a palavra do Senhor, abre a mente, abre o coração para Ti, meu Deus, é o que nós te pedimos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agora eu quero fazer aos irmãos, eu quero fazer aos irmãos um pedido, os irmãos desejam aceitar Jesus? Aleluia! Se deseja, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Me dê a sua mão, hoje, irmão, quando Jesus foi naquele lugar, tinha festa, não tinha? Tinha! Lembra do versículo que foi ali, do versículo? Aleluia! Pois agora sabe quem que faz as festas? Os anjos lá no céu! Glória a Deus! Os anjos lá no céu estão fazendo festa, irmão! É o segundo sim que Ele disse a Deus, o primeiro sim foi trazer este culto aqui, irmão! Aleluia! Na casa dEle! E agora foi o segundo, irmão! É um dos mais preciosos, irmão! É viver na casa do Senhor! Irmão, olha, leia essa Bíblia! Se possível for, faça que nem eu leia ela uma vez a cada ano! Daqui a pouco tempo, está melhor ainda! É verdade! E está pregando a palavra de Deus com mais unção, com mais autoridade, levantando as mãos e o inferno caindo e sendo curado! Aleluia! E a senhora, a senhorita, que ainda é jovem, não largue ele não, irmão! Nós homens não vivemos sem mulher! É verdade! Vocês são, irmão, a malda da nossa vida! Vocês são o perfume que faz nossa casa, irmão! Você vai exalar o bom cheiro! Você é preciosa! Você sabe disso! E ele, irmão, e no coração dele, você também é preciosa para ele! Porque senão o inimigo não tinha desnoteado a vida dele, irmão! Sabe, o inimigo teve poder até ontem! Mas agora não tem mais! Porque Deus vai estar com ele, irmão, daqui para frente! E as nossas orações vão estar, irmão, em prol de vocês! Quando eles saberem o nome, o nome é de rapaz, irmão, é os irmãos já do sítio! E Deus já sabe quem é, porque ele conhece o nosso nome! Agora! Igreja! Vamos ver a naima! É, igreja, a segunda oração! Irmão aceitou! Aham! Vamos orar para Deus! Seu Vinícius, né? É, com caneta de sangue! Rapaz, eu acho que tu esquematizou o negócio! A hora do... É, o livro da vida, o livro das homens e alguns outros livros! Amém? Bendito e eterno Deus, que este está no céu! Nesse momento, Pai, nós ficamos gratos a ti, Senhor! Sabemos que há uma grande festa aí no céu, porque o teu filho, Senhor, voltou para a tua casa, Senhor! Voltou porque ele nunca foi grande, Senhor! Mas tu colocou ele no mundo, Deus! E colocou uma casa chamada Igreja, para educar e ensinar, Senhor! O caminho do céu, meu Deus! E aqui está o teu filho, Pai! Que demos sim para ti, Senhor! Ele quer te aceitar! Ele quer estar contigo! Ele quer sentir a tua glória, a tua unção, a tua majestade! Ele quer ter as tuas visões! Ele quer estar contigo a cada momento da vida dele, Pai! Agora eu te peço, Deus escreve o nome dele aí, Senhor! Assim como tu escreveu o morso, Pai! Escreve aí, Senhor! E vai mostrando para ele a partir de hoje, Pai! Qual é o dono que tu vai dar para ele, Pai, neste momento? Senhor, o dono de profecia! Dono de revelação! Dono de pregar a tua palavra! Dono de orar pelos enfermos! Dono de fazer o culto evangelístico! Dono de estar andando e pregando a tua palavra! Morte para ele a partir de agora, Senhor! Porque tu és um Deus maravilhoso, Pai! Salmo de número 27! O Senhor é a minha luz! O Senhor é a minha salvação! 6 de setembro de 2014, sábado... Agora é... 13 minutos para as 6 horas da tarde... Estou aqui no sítio do meu amigo Silvestre... Onde está sendo realizado o culto... Toda vez que tu estiver triste... De ação de graça, né? Um voto que ele fez... De compromisso com Deus... E aqui está o meu filho... Esperando o cachorro, hein? E tu não deve ter medo de ninguém... E nem temer ninguém... E nem curtir o diabo... Porque o maior é aquele que está contigo... Onde os cavalos dele... Ficavam, né? Que agora ele... Quase não tem mais... Apenas o foco da manhã? O que ele dizia o suco desse? Agora eu quero... Pergunta se vi alguém... Doente... E aí Aqui é o banheiro A igreja de Deus, levante a mão para cá e vamos orar Irmão, tudo que Deus fizer, não é eu não, por favor, não sou eu, é Jesus, quando Deus curar é Jesus, irmão, é Jesus e o poder da igreja aqui na terra, bendito e eterno Deus que está no céu, nesse momento apresentamos essas duas servas tuas, meu Deus, que o inimigo tenha atrofiado com essas enfermidades ou com essas incomodações, meu Pai, queremos te pedir agora pelo poder do teu santo e eterno nome, pelo poder do teu sangue nós te pedimos Deus, Pai, e pelo poder colocado na igreja, Senhor, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, repreende essa enfermidade, Pai, jogue para o teu agora em nome de Jesus, Pai, coloque a tua serva, Senhor, a mente, o espírito, a alma, o coração e o sangue limpo na tua presença, Pai, para que as possam ir e dar testemunho que tu curaste ela, Pai, não foi o pregador ronco, não, foi Jesus que curou ela, foi Jesus que tirou a enfermidade, foi Jesus que libertou, foi Jesus que fez a obra, Senhor, Deus, agora em nome do Senhor Jesus, repreende tudo, meu Deus, repreende tudo agora que tiver no coração, que tiver na mente, que tiver no sangue, que tiver a olhada em qualquer parte do corpo, Senhor, repreende agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, tira agora tudo, meu Deus, tudo, meu Deus, que vem incomodando essas duas servas, tua, Pai, tire tudo, em nome de Jesus, a igreja diz, amém, amém, amém. Aleluia. Mais alguém? Tem mais? Amém. Irmão, tem mais alguém que quer dizer sim para servir a Deus? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador? Amém? Irmão, eu agradeço a minha oportunidade, e a confiança que o irmão Astor montou, depositou na gente, eu quero contar a bênção, o irmão, eu orava de madrugada, irmão, como eu sempre tenho o costume de orar, às meia-noite, até amanhecer, e aí, irmão, o que aconteceu? Eu vim pelo caminhozinho, Silvestre, Balbino, vem aqui, espalhado pelo caminho, irmão, um monte de manga rosa, grande e bonita, mas quando eu chegava, num lugar onde eu ia parar, saia, irmão. Pega lá, vamos só, a gente está para cá, porque o carro está passando. Mas ela não era, Gabi, vai lá, chega, agora é sempre que eu. Ai! Será que ela se passa? Viu? 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 Eu vou botar a cachorra aí com a cara dela. Eu segurava aquela perna, não tinha força para levantar, não levantava aquela perna, ele dizia e falava, joga na cabeça dele. Eu jogava, e ele jogava na cabeça dele. E depois... Gente, obrigado, tá? Irmão, olha esse cachorro enrolado a corrente dela no peixe. Tá? Tá, eu vou. Sede. Tu vai botar no peixe, não vai? Quando eu ver. Vou. Obrigado, tá? Eu quero ver. Eu quero ver isso aí depois, irmão. Tá bom. Tchau. Eu vou botar no YouTube. Tchau. Eu vou botar no YouTube. Tchau. Tchau. É isso aí, gente. Nesse dia... Seis de setembro de dois mil e quatorze, sábado. Agorinha falta sete minutos para as seis horas. É uma amiga minha, a Toinha, tá saindo porque um... A amiga dela vai trabalhar, né? Mas... Já tá terminando. Quanto vai ser servido... O... Um lanche aí pra quem veio, né? Então... Termina aqui minha... As minhas imagens, minhas filmagens, essa filmagem. Agora sim, né? Exenta a senhora... Exenta a senhora...